De autoria do deputado Gelson Merizio, o projeto de lei aprovado pela maioria dos parlamentares altera as regras para a suspensão da carteira de motorista em Santa Catarina. Atualmente, quando um motorista atinge 20 pontos ou mais em multas, o Detran deve abrir um processo administrativo e notificar o condutor da perda da Carteira Nacional de Habilitação. Para isso, a autoridade de trânsito tem até 5 anos para aplicar a penalidade. Agora, com a proposta de Merizio, esse prazo de 5 anos deve mudar. Conforme o texto, o Detran deverá instaurar os processos para a suspensão do direito de dirigir no mesmo ano em que ocorrer a notificação da imposição de penalidade. Senão, o processo deverá ser arquivado. O parlamentar defendeu a iniciativa, que ainda precisa ser aprovada em segundo turno, antes de seguir para a sanção do governador. Vai regular uma situação absolutamente caótica que nós temos hoje, onde mais de 500 mil condutores terão sua carteira suspensa por penalizações que deveriam ter sido aplicadas em 2011, 2012, 2013 e 2014. Não foram no momento oportuno, portanto, prescreveram na sua intenção que deveria ser pedagógica para os condutores. A legislação proíbe que o DEINFRA cobre pontuação recorrentes a mais de um ano do fato da notificação. E faz também com que, a partir de agora, sempre que atingir 15 pontos e o condutor fizer o cadastro no DEINFRA, no Detran, melhor dizendo, ele tenha um aviso de que está na iminência de ter a pontuação excedida. Portanto, terá mais cautela, mais cuidado, melhorando com isso a segurança do trânsito. Tchau, tchau.